Eu acho que a torcida tem que estar orgulhosa na nossa equipe. Nós viemos aí numa sequência sem perder. Nos últimos 12 pontos, conquistamos 10. Se há quatro rodadas atrás, alguém fizesse essa proposta pra mim num papel em branco, eu assinava na hora. Então, eu penso que o Campeonato Brasileiro tem essas situações. O Curitiba é uma grande equipe, tá lutando na zona de baixo ali. E é muito difícil jogar contra essas equipes. Os resultados estão aí pra mostrar. E a gente foi no nosso limite. Infelizmente, hoje, o que aconteceu com a gente no primeiro gol, no gol do Nenê, que desviou no jogador do Curitiba, acabou acontecendo com a gente ali no gol deles também. Mas a entrega foi muito boa. Acho que a gente tentou ocupar bem os espaços. Tentamos, primeiro, com o Iago, manter a largura do campo. Depois, com as substituições, a intenção era trabalhar, como o Nenê estava bem desgastado, trabalhando praticamente como segundo atacante ao lado do Tales. Eu entrei com o Guilherme, pra que ele pudesse quebrar por dentro a marcação, pra termos um meio ali, pra tentar servir o Tales e o Nenê. E na recomposição, ele pegar a saída do lateral, do Carleto. Dar amplitude com o Paulo Vitor e agressividade, pelo outro lado. E também com o Tales, pra gente poder ter uma referência na área, e os dois zagueiros do Curitiba são muito fortes. A gente tentar equilibrar um pouquinho essa disputa física com eles aí, porque nós sabemos que eles vão recuar e botar o time bem baixo, né? Tentar aproveitar o contra-ataque com o Hildo. Infelizmente, não deu, tentamos, mas não tem lamentação. A gente agora, se tem que pensar no próximo adversário, já passou.